Ah, você tá vendo o sol, que eu tinha tudo que eu fiquei, e que você tocou uma tristeza Que eu estava tão grande, nas coxas mais simples que você tocou A nossa casa, querido, já estava acostumada, guardando você A gente já viu a verdadeira, você sabe que eu tinha tudo que você A gente já está indo a fazer, mais certo? Porque Sem voz Não sei Mim chora Sem chora Sem luz Regarde-te Sem loua Loua Sem amor Amor Sem sedar Sem luz Sem vocês Esser Sem amor Amor Sem mar Sem Em Sem 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 Tristeza que vai, tristeza que vai Sembo, sem e o amor, eu não sei Pringue Someone to molitize, that will be very nice Someone to love you right, that will be very nice Someone to understand, it's in a dream in me Someone to take my hand, to be in a dream with me Oh, nice Life would be so nice, if one day I find Someone who would get nothing, I'm seeing this on myself Someone to take my heart and give it all to me Someone who's ready to keep love and start with me Oh, nice Life would be so nice Should it be you and me, it would be nice Someone to take my heart and hear, and give it all to me Oh, nice I would be so nice Should it be you and me, I could say it would be nice Should it be you and me, I could say it would be nice Should it be you and me, I could say it would be nice Não vou lá, não vou lá Não vou lá Não vou lá Even without you my arms fall about you you know that it won't so so in love with you am I smoking drinking never sinking of tomorrow nonchalant time shining dancing dining with some men in a restaurant is that all you really want know sophistic can anything I know you miss the love you lost no oh could and when nobody is you cry I 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